Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal Minhaquemolivros e estou aqui para falar de um livro fantástico, mas mesmo muito, muito, muito bom. O livro que eu venho então falar é A Casa com Alpendro de Vidro Segro, desta autora, que eu não consigo dizer, e nasceu no norte da Noruega em 1942. Ela já escreveu alguns livros de poesia e este é o seu primeiro romance, A Casa com Alpendro de Vidro Segro, que constitui o primeiro volume de uma trilogia. Os outros dois ainda não foram traduzidos em Portugal, temos então este, que dá a conhecer o trabalho da autora pela editora Arcaion, editora. É uma editora que eu não conhecia, conheci com este livro e acho que o trabalho gráfico está lindo, 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 lindo. Eu adoro a capa. O livro é realmente muito, muito bonito. mesmo por dentro, o tipo de folha que utilizaram. Estado de parabéns, Estado de parabéns, esta editora. E como é que eu conheci o livro? Eu conheci este livro por causa das listas de melhores leituras de 2013 que os jornais costumam fazer. Não sei se foi no jornal expresso, foi no jornal público, mas sei que alguns críticos, alguns autores, algumas pessoas interessadas em literatura, pessoas comuns, fizeram então as suas listas de melhores leituras e este livro é várias vezes citado. Então, eu fiquei realmente curiosa. Eu já estava curiosa por causa do título e da capa, mas depois de vê-lo tantas vezes nas listas de melhores leituras de 2013, decidi então comprar o livro e não me arrependo de nada. Eu comecei a ler este livro dia 31 de dezembro, terminei dia 3 de janeiro. Foi então, digamos, a primeira leitura de 2014. Esta edição saiu em outubro de 2013. Eu não sei se já há uma segunda edição, mas esta está ótima. Não encontrei erros. Não me recordo ter encontrado erros. A personagem principal deste livro é Thora. Thora é uma menina que vive com a sua mãe Ingrid e o seu padrasto Eric. Ela tem uma história bastante triste e, aliás, ela vive momentos de grande aflição, principalmente dentro da sua própria casa, onde deveria ser o lugar mais seguro. No caso de Thora, não é. Não é nada. Não é realmente o lugar mais seguro. Este livro é contado na terceira pessoa, mas é contado de uma forma bastante especial, porque é através do olhar de Thora. Tem uma profundidade que, normalmente, os narradores de terceira pessoa não gostam de ter. Nós conseguimos sentir, realmente, o que Thora está a sentir, como se fosse ela mesma a contar a sua própria história. Ao início, talvez seja um bocadinho difícil perceber o que é que se está a passar, realmente, dentro da sua própria casa. Mas, ao longo do livro, vão cada vez sendo mais explícitos todos os momentos e todo o sofrimento da Ingrid, a sua mãe, o porquê dela ser uma pessoa tão fechada, tão cabisbaixa em relação à vida, tão triste. E depois, o que eu acho, realmente, neste livro, e ele é muito especial, é a relação que Thora tem com a sua mãe. É uma relação que não é bem a relação. Ela quer ser amada, ela quer chegar ao pé do coração da sua própria mãe. E, muitas vezes, não consegue e não sabe como é que há de encontrar esse amor. Porque ela é uma menina que precisa de muito amor, muito carinho e não consegue ter... E, ao longo do livro, ela busca sempre todo esse amor e busca sempre aquele sentimento de orgulho da sua mãe em relação à filha. Mas ela acha que faz sempre tudo mal. Ela acha que faz com que a sua mãe seja tão triste, tão infeliz. Ela sente-se realmente muito culpada. Este livro mexeu muito comigo porque Thora é tratada de uma forma bastante fria pela própria mãe. E nós vamos, depois de conhecer a história da Ingrid e vamos saber o porquê dela ser assim. Também é uma história muito, muito interessante. E ficamos a entender um bocado, mas dói sempre. Dói sempre ver uma menina tão querida, porque ela é bastante querida e fofa, a ser tratada desta forma. E a relação com o padrasto é muito, mas muito pior. O final deixou-me bastante contente e triste. É uma mistura de sentimentos. Porque era o final que eu queria. Apesar de não estar à espera, eu fiquei surpreendida com este final. Fiquei contente porque fez justiça. Mas todo o sentimento que a Thora tem em relação a este final também me deixou um bocadinho triste por ela. E como é que aconteceu. Mas pronto, quem vai, quem ler este livro vai perceber o que eu estou a dizer. Isto é um grande livro. Ela é contada de uma forma linda. Ela é um livro bastante triste. Mas não se foca apenas na história de Thora. Também se foca na história da Ingrid. Se foca-se também na história da sua tia. Que não consegue engravidar, não consegue ter filhos. Também tem uma história muito, muito interessante. Aliás, ela é uma personagem muito cativante. É talvez o ombro direito da Thora. Aquela amiga que a Thora não tem. Depois existem os vizinhos. Os vizinhos também que têm algumas dificuldades. E têm alguns problemas. E todo o seu dia-a-dia também vai ser contado neste livro. Apesar do livro fazer parte de uma trilogia, este livro tem um fim. Portanto, eu não sei bem que continuidade a Thora vai dar à vida de Thora. Não sei se nós... Eu acho que a ideia é saber o que é que se vai passar numa fase adulta. Como é que ela vai conviver, se calhar, com o amor, com o crescimento rápido, com a maturidade, com o ter que trabalhar. Ou realmente também com as consequências do final deste primeiro livro. Eu acho lindo o amor que Thora tem pela sua mãe, apesar da mãe não a tratar de uma forma brilhante. Acho que esta personagem vai chegar aos corações bastante, bastante facilmente dos seus leitores. Acho que atinge e fica uma personagem inesquecível. É uma personagem muito bem construída. E com qualidades, com defeitos, bastante real. E isso é que talvez ainda custe mais ler esta história, dói? Ela também é gozada pelos seus vizinhos. E também ao longo do livro vamos perceber porque é que ela é gozada pelos vizinhos, por outras pessoas ao lado de lado, porque é que falam nas costas dela sobre a mãe dela. E estou ansiosa, estou ansiosa pela continuação desta trilogia. Será uma trilogia que eu vou acompanhar, de certeza mesmo, de certeza. Eu raramente acompanho sagas, trilogias, seja o que for. Eu fico-me sempre pelo primeiro ou segundo livro, não mais. Mas este, eu vou querer ler o segundo, logo vejo depois, se é tão bom ou se me vai desiludir. Mas eu pretendo saber o que é que vai acontecer com a Tora. O pão de fundo desta história é após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, no final da Segunda Guerra Mundial, numa aldeiazinha, numa casinha bastante pequena, com três andares, com outras famílias, num sítio isolado, calmo, com muito poucas pessoas a habitar neste local. Agora vou ler-vos duas citações que eu registrei, que eu gostei muito de ler. Portanto, na página 8 existe aqui uma citação da Tora em relação à sua mãe. Só para vocês terem uma ideia daquilo que ela sente em relação à mãe. A mamãe era Deus que os via. A mamãe era o pastor ou o professor. A mamãe era a mamãe que via. Fora do contexto, não dá para eu bem entender. Mas aqui nós vamos perceber o que é que ela sente em relação à sua mãe. É logo na página 8. É logo muito no início da história. Ela vê a mãe como os olhos. Os olhos era Deus que vê tudo e está em todo lugar. E ela sente algum medo também em relação à sua própria mãe. Isto é uma pequena citação sobre aquilo que ela pensa em relação aos outros. Admirava-se por algumas pessoas parecerem nunca se envergonharem de nada na vida, embora fossem tão insuportáveis. Portanto, vão passar algumas pessoas insuportáveis pela vida de Tora e uma delas é o seu padrasto. E ela não sabe porque é que ele não se envergonha de nada daquilo que faz. E vocês vão saber o que é que ele vai fazer à Tora. E é chicante, é horripilante, é horrível mesmo. Portanto, adorei este livro. Comecei muito bem o meu ano. Eu dei 5 estrelas a este livro no Goodreads. E foi uma agradável, agradável surpresa. Adorei conhecer a autora, adorei este livro. E estou à espera. Portanto, eu faço uma pela editora para se despachar a traduzir o segundo volume. Por favor, não é? E é isto. Um beijinho e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.